Meu nome é Larissa Chagas e eu sou aluna da Química 271. E o homenageado deste vídeo é Francisco José do Nascimento, mais conhecido como Dragão do Mar. Francisco José do Nascimento nasceu no dia 15 de abril de 1839, na cidade de Canoa Quebrada, no município de Aracati, Ceará. Filho do pescador e jangadeiro Manuel do Nascimento e da reindeira Matilde Maria da Conceição, Francisco José do Nascimento ficou sendo conhecido como Chico da Matilde. Aos oito anos, Chico perdeu o pai e a mãe o criou com dificuldade e foi apenas aos 20 anos que ele aprendeu a ler. Em 1859, participou da construção do Porto de Fortaleza e começou a trabalhar com marinheiro num navio que fazia a linha Maranhão Ceará. Em 1874, ele foi nomeado a prático da capitania e como prático era responsável pelo atracamento dos navios de todos os portos do Ceará. Entre 1877 e 1879, o Ceará teve sua economia arruinada por uma grave seca e os fazendeiros não viram como outra opção a não ser vender os seus escravizados para as regiões sul e sudeste. O contingente humano, que era tratado como mercadoria, era levado às praias embarcados em navios para serem recomercializados litoral abaixo. Lembrando que o tráfico transatlântico de escravos havia sido proibido em 1850. No entanto, o tráfico interprovincial continuou no Brasil. Aqui, dois importantes nomes entram em cena. O de José Napoleão, nascido escravizado, que comprou sua liberdade e mudou-se para a fortaleza. E do jangadeiro, Pedro Arthur Vasconcelos. Ambos trabalhavam nos portos. Foi de Napoleão a ideia de montar uma estratégia para impedir o embarque desses homens e mulheres em direção à região sul. O convívio com o drama do tráfico negreiro, juntamente com os movimentos sociais promovidos pelos clubes abolicionistas da época, despertaram em Francisco José do Nascimento a consciência do que era escravidão e de que algo deveria ser feito para libertar esses escravizados. Naquela época, não existia ainda o conceito de greve, mas existia um enorme desejo de combater uma prática que condenava. Entre outras coisas, a dolorosa separação entre homens e mulheres casados, bem como de seus filhos por comerciantes gananciosos. Então, os trabalhadores decidiram cruzar os braços e não trabalhar, ou seja, não transportar escravizados. Chico da Matilde apoiou José Napoleão nas três primeiras ações que bloquearam o porto de Fortaleza. E foi indicado pelo companheiro, já idoso, a ser o líder da quarta. A contribuição dos pescadores foi fundamental, pois além da pesca, eles também contribuíam com o transporte de mercadorias da praia para o navio. A sociedade também se uniu aos trabalhadores na luta pelo fim da escravidão no Ceará. Apoiaram o movimento conservadores, liberais, homens e mulheres de todas as classes sociais e idades. Na primeira manifestação, tivemos cerca de mil pessoas nas ruas. Já na quarta, tivemos cerca de 5 mil pessoas na rua, o que representava um quarto da população de Fortaleza da época. Quando a greve foi deflagrada, em 1881, Chico da Matilde foi demitido. Em 25 de março de 1884, foi finalmente abolida a escravidão no Ceará. Chico da Matilde, que liderou um dos principais movimentos de paralisação nos portos de Fortaleza, foi escolhido pelos libertadores para representá-los na capital do Império, o Rio de Janeiro. Levou a embarcação Liberdade no navio negreiro Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Chegando lá, foi recebido com muita festa. Sua jangada foi exibida em desfile para toda a população. Ficou impressionado com a quantidade de homenagens recebida. Foi condencorado pelo imperador Dom Pedro II e recebeu a alcunha de Dragão do Mar, dada pelo escritor Aloysio de Azevedo. Reassumiu o cargo de prático em 1889, por ordens do imperador. E tornou-se major ajudante de ordens do secretário-geral do Comando Superior da Guarda Nacional do Estado do Ceará. No início do século XX, o Dragão do Mar voltou a ser Chico da Matilde. Afastado dos companheiros da luta de abolição, casou-se novamente em 1902. Depois, em 1904, liderou uma nova revolta com os trabalhadores do mar. Dessa vez, porém, por outros motivos. O alistamento obrigatório de jangadeiros na marinha. Essa foi a sua última ação em bloquear os portos. O Ceará, ou Terra da Luz, como chamou o abolicionista José do Patrocínio, foi, assim, a primeira província do país a abolir a escravidão, quatro anos antes da Lei Áurea. No dia 5 de março de 1914, Chico da Matilde, o Dragão do Mar, faleceu aos 75 anos de idade. Ao contrário do que se poderia esperar, naquele dia, ele não foi lembrado como um dos líderes da abolição, pois sua morte se deu num momento de instabilidade política no Brasil, e o Ceará viviu um momento revolucionário. A cidade de Fortaleza estava tomada por tropas vindas de Juazeiro para lutar contra o governo de Franco Rabelo. Havia, portanto, receio da população em acompanhar o caixão e prestar as homenagens merecidas. Chico da Matilde pode ser considerado um dos heróis do movimento pela abolição da escravatura no Brasil. Os ventos do Nordeste sopraram em direção ao Sul, levando seu nome, sua coragem, seu compromisso com aquela que é, talvez, a luta social mais importante da nossa história. Que a força do Dragão do Mar continue incendiando os espíritos libertários brasileiros no combate ao preconceito racial. Infelizmente, ainda tão presente nos dias de hoje. E esse foi mais um vídeo do projeto Reportagens Científicas como Contribuição para a Educação Antirracista. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para que possamos ampliar o debate. Sigam as redes sociais do Neabi e até a próxima! E até a próxima! Noazioni do Brasil! Tomei! E noise do Brasil! No seas mais sério! No seas mais marcado do Brasil! Tomei esse episódio num diamante! No sexo me disse isso mesmo! Obrigado.